Olá pessoal, estou começando a fazer essa live aqui porque eu acho que a gente tem que começar um processo de mobilização urgente, porque o relator da PEC emergencial, que eles querem votar na quinta-feira, está fazendo que para mim talvez seja o maior crime contra a Constituição, de 1988, está querendo acabar com as vinculações, que são vinculações obrigatórias para investimentos em educação e saúde pelos estados e municípios. Eles estão querendo aprovar isso a toque de caixa na próxima quinta-feira. Olha, eu quero falar aqui com todos os trabalhadores da educação, com todos os trabalhadores da saúde. A destruição que vai existir nesse país, na educação pública e na saúde pública, vai ser gigantesca. Hoje, cada estado é obrigado a investir 12% do seu orçamento com saúde, 25% com educação. Cada município é obrigado a investir 15% com saúde e 25% com educação. Vocês têm noção do que é isso, não é pessoal? Isso aqui é um crime. A quantidade, a gente conhece como é que é a história, infelizmente, da administração de prefeituras pelo país afora. A quantidade de prefeitos que não vão mais ficarem obrigados de investir 15% de saúde vai ser gigantesca. Ele pode tirar um recurso que é da saúde, que era obrigatório ser investido da saúde, e decidir, por exemplo, que vai fazer um asfaltamento de uma rua. Olha, isso é inaceitável, isso aqui é o desmonte do SUS, isso aqui impacta também as transferências federais para estados e municípios, porque até aquela emenda do teto de gastos do governo federal que diz o seguinte, de um ano para outro você tem que repassar a inflação. Até isso deixa desistir, pessoal. Então você vai diminuir o dinheiro da União que vai ser repassado para estados e municípios, e você dá um cheque em branco. Dá um cheque em branco para o prefeito e governador que não quiser investir o que está garantido hoje na Constituição. Eles estão mexendo nisso. 15% nos municípios de saúde e 25% educação. 12% nos estados de saúde e 25% educação. Agora, uma coisa dessa criminosa, a gente está no meio de uma pandemia. A gente está no meio de uma pandemia. E a gente sabe que concretamente isso vai significar desvio de recursos dessas áreas. Porque a gente sabe que a situação fiscal de estados é grande, estão apertados, de municípios também, e eles estão resolvendo dizer o seguinte, olha, não precisa mais investir aquilo, precisa investir em saúde e educação. É isso que está acontecendo. Então, olha, eu queria aqui me dirigir aos professores, aos trabalhadores, todos os trabalhadores de educação. É um ataque aqui ao artigo 212 da Constituição Federal. Essa aqui é uma luta histórica de todos os movimentos ligados à educação brasileira, a turma que construiu o SUS também. Então, eu estou gravando esse vídeo porque, de fato, eles passaram dos limites. Esse pessoal aqui quer uma política de destruição total do Estado brasileiro e daquilo que ainda funciona. Porque se não fosse essa rede que nós temos do SUS montada por todo o Brasil, o que teria sido dos brasileiros? A gente sabe essa incompetência do Bolsonaro em relação a todo o processo de combate do vírus, em relação às vacinas. Mas se não existisse o SUS, o pessoal era muito mais grave. E eles estão, de uma vez só, desmantelando o SUS e atacando com os avanços que existiram nos últimos anos na educação pública brasileira. Então, eu estou aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Esse tema acaba impactando aqui também, mas muito preocupado e com a cabeça em Brasília. Porque quinta-feira eles querem votar isso. Eu acho que dá para deter. Se tiver um avalanche de mobilização em cima do seu deputado federal, do senador. A gente sabe, nós estamos falando aqui de setores que mobilizam muita gente. Então, eu acho que o caminho agora para a gente virar esse jogo aqui tem que ser esse. Eu fico vendo aqui, eu como velhador do município do Rio, o impacto que teria uma coisa como essa, gente. Imagina, o prefeito não é mais obrigado a investir 15% em saúde e 25% em educação? Não se enganem, vão tirar dinheiro da saúde e da educação a cada ano. Eles estão querendo dirigir o ajuste fiscal para essas áreas. Então, pessoal, vamos à luta. Eu sei que muita gente deve estar gravando isso aqui, mas é preciso. Nós estamos na segunda-feira, essa PEC vai ser votada na quinta-feira. Vocês têm que encher caixas de e-mail de deputados, de senadores, fazer uma mobilização muito grande para ver se a gente barra isso aqui, que é de uma crueldade, que é de uma falta de compromisso com o povo brasileiro impressionante. Vamos em frente, vamos lutar a PEC quinta-feira para a gente virar o jogo e derrotar essa PEC emergencial.